Olá pessoal, hoje eu trouxe um bolo de cenoura super fofinho, mas também bem recheado com brigadeiro de chocolate é uma ótima opção para vocês fazerem para o lanche da tarde espero muito que vocês gostem, então vamos lá para o passo a passo e nós vamos precisar de duas cenouras médias é muito importante que vocês não coloquem mais do que isso porque o excesso de cenoura acaba solando, pesando o nosso bolo, tá? vamos precisar também de três ovos, uma xícara de açúcar o tamanho da xícara que eu estou usando nessa receita é de 240 ml tenho aqui também meia xícara de óleo, uma colher de sopa de fermento em pó fermento químico para bolo e duas xícaras de farinha de trigo vamos começar colocando no liquidificador os ovos, o óleo, o açúcar e a cenoura vamos fechar e vamos ligar o nosso liquidificador e bater por aproximadamente aí uns três minutos lembrando pessoal que todos os ingredientes tem que estar em temperatura ambiente, tá? e depois de três minutos batendo aí no liquidificador vamos desligar e vamos passar essa mistura para um recipiente agora vamos colocar a farinha de trigo aos poucos eu gosto de colocar aos poucos pessoal porque fica muito mais fácil para a farinha de trigo diluir aí nessa mistura vou mexer com o auxílio de um fuê mas se você não tiver um fuê você pode mexer com uma espátula, uma colher de pau algo aí da sua preferência, tá? e eu vou mexendo muito bem até acabar a farinha de trigo e depois que acabar a farinha de trigo vamos colocar agora por último o fermento em pó que é fermento químico para bolo e vamos mexer muito bem, aí já está pronto e agora eu vou mexer muito bem com uma espátula assim eu tenho certeza que realmente diluiu toda a farinha de trigo e esse foi o resultado da massa pessoal agora eu vou transferir para uma forma que eu untei com manteiga e farinha de trigo a medida dessa forma eu vou deixar aí na tela para vocês e também aqui na descrição do vídeo então eu vou colocar toda a massa levando para o forno em 180 graus por aproximadamente 40 minutos ou você pode fazer aquele teste do palito que se sai limpa porque a massa já assou completamente o meu depois de 40 minutos no forno ficou assim com esse resultado vou deixar esfriar completamente para mostrar cortando para vocês, tá? enquanto isso vamos fazer o nosso recheio em uma panela eu vou colocar aqui duas caixas de leite condensado cada uma contém 395 gramas vou colocar aqui também 4 colheres de sopa de chocolate em pó e vamos mexer muito bem esses dois ingredientes primeiro para que o chocolate em pó ele venha diluir completamente no leite condensado você vai mexer até ficar assim pessoal, diluir completamente agora sim vamos colocar aqui uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e uma colher de sopa de manteiga mas pode ser margarina também e agora vamos levar ao fogo lembrando que o fogo sempre mede para que não venha queimar o recheio e agora é só você ir mexendo muito bem até chegar na consistência que eu vou mostrar para vocês já já, tá? e conforme você for mexendo ele vai começar a ferver mas ainda não é o ponto certo e agora sim eu vou mostrar o ponto certo para vocês que é exatamente esse, tá? quando o nosso recheio desce e começa a pegar essa consistência aí sim você já pode desligar o seu fogo e vai passar o recheio para um recipiente da sua preferência nós vamos cobrir com plástico para que não venha criar aquela nata ou uma película em cima do nosso recheio e é muito importante que você deixe ele esfriando completamente em temperatura ambiente e agora eu vou mostrar para vocês cortando o nosso bolo depois que esfriou completamente eu desenformei aí dessa forma e eu vou cortar apenas ao meio, tá pessoal? já que eu vou fazer apenas uma camada de recheio então com a faca eu vou cortando aí ao meio e agora eu vou mostrar o resultado melhor para vocês por dentro a massa fica muito fofinha, pessoal sigam o passo a passo que não tem como a sua massa solar, tá? agora vamos para a montagem eu vou montar o bolo dentro da própria forma que eu assei a massa do bolo então eu coloquei um plástico aí dentro pode ser um plástico da sua preferência e vou começar colocando essa primeira camada de bolo e esse bolo, pessoal, eu não vou molhar, tá? porque eu vou levar só 30 minutos para a geladeira mas se você quiser molhar, você pode usar uma calda da sua preferência vou colocar todo o recheio aí olha a consistência desse recheio depois que esfriou e eu vou espalhar com o auxílio de uma colher depois de espalhar muito bem eu venho com a última camada do bolo vou prensando bem com as minhas mãos para que essa massa de bolo venha colar no recheio e vou fechar com esse mesmo saquinho como eu falei, eu vou levar para a geladeira só por 30 minutos, tá? enquanto eu vou fazer a cobertura e para a nossa cobertura eu tenho aqui 200 gramas de chocolate eu estou usando o chocolate meio amargo mas se você quiser usar o leite, pode também, tá? e tenho meia caixinha de creme de leite levei esse chocolate para derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos mas vocês podem derreter também em banho-maria até chegar nesse ponto aí agora vamos colocar aqui o creme de leite que é 100 gramas, né? meia caixinha e vamos mexer muito bem que vai virar uma ganache de chocolate depois de mexer muito bem a nossa ganache já está pronta agora eu vou tirar o bolo da geladeira eu vou desenformar aqui em cima de uma bandeja eu virei na bandeja vou tirar a forma e também o saquinho agora eu vou cobrir todo o meu bolo com essa ganache vou espalhar muito bem em cima e também nas laterais e lembrando, pessoal, que essa massa não tem o risco de ficar seca porque ela vai óleo, tá? então ela fica bem úmida então eu espalhei muito bem aí em cima e também nas laterais nas laterais eu vou colocando o excesso de cima mesmo e uma dica, se você quiser colocar, é granulado mas é claro que é opcional, tá? você pode colocar se você quiser então eu vou colocar granulado aí em cima e em toda a volta de baixo também do bolo e para ficar mais bonita a decoração, né? uma decoração simples eu peguei alguns pedaços de chocolate que sobrou da barra de chocolate que eu comprei e eu vou decorar em cima e finalizando, pessoal, o bolo já está pronto o bolo simples que dá para vocês fazerem aí para um lanche da tarde, tá? agora eu vou cortar para que assim vocês vejam melhor o resultado por dentro eu espero muito que vocês façam também, pessoal, aí na casa de vocês não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam e se você seguir todo o passo a passo como eu mostrei não tem risco nenhum do seu bolo solar, tá? vai ficar super fofinho é dessa forma que eu finalizo esse vídeo se você gostou, não esqueça de deixar o seu like compartilhar com seus amigos não esqueça também de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações porque aí vocês não perdem os próximos vídeos, tá? e esse foi o vídeo de hoje até o próximo vídeo tchau, tchau! tchau, tchau!